Música Parlamentares que compõem a CPI das embarcações demonstraram insatisfação com a falta de informações do representante do Ibama durante a oitiva realizada nesta quinta. A comissão, que já se reuniu com a Marinha do Brasil e a Companhia de Docas do Rio, teve o pedido de prorrogação do prazo de 60 dias aprovado pelo Parlamento Fluminense. Com a nova data de encerramento, prevista para fevereiro do próximo ano. Essa extensão de prazo, de acordo com a deputada Lucinha, é fundamental para a elaboração do relatório da CPI, pois muitos questionamentos seguem sem respostas. A parlamentar, que é a relatora da comissão, cita a negligência e a ineficiência do Ibama na fiscalização. Falta de informação é total. Na semana passada, nós ouvimos o representante do Ibama, que foi o Bruno, que levou todas as perguntas por escrito e ficou de responder. Nós achamos melhor convocar o suprimeiro do Ibama, no dia de hoje. Ele tem 30 dias que ele está num carro, ele diz que ele não tem conhecimento de nada disso. Eu fiz várias indagações. Todos nós que moramos no Rio de Janeiro, nós estamos vivendo esse problema da vida de Guanabara há muito tempo. Os navios abandonados, a questão do vazamento de óleo, de graxa, da poluição, não só visual, mas principalmente do dano ambiental. E a todo momento eu fiz questão de infelizar ao representante do Ibama que é de responsabilidade das presenças do Ibama fiscalizar também a nossa beia de Guanabara. Não é só o INEA, cabe também o Ibama, porque a todo momento se dizia que o Ibama não tinha responsabilidade para fiscalização, e sim o INEA e os órgãos estaduais. E eu comprovei que não. A questão, através da ação da ADI, da ministra Rosa Weber, ela colocou muito claro que é de competência do órgão ambiental, mesmo que seja federal, no sentido de fazer a atuação, de fiscalizar, de multar, independentemente se tem um outro órgão que também está fazendo a mesma situação. Das 51 embarcações atracadas na Bahia, apenas seis foram retiradas por serem feitas de material com valor comercial, como ferro e alumínio. As pequenas embarcações feitas, na maioria dos casos, de madeira, geram custos e dificilmente algum retorno. Presidente da Comissão de Meio Ambiente, o deputado Jorge Felipe Neto, disse não se surpreender com a falta de informações, visto que isso já se repetiu em outras reuniões, e que é necessário uma fiscalização mais rígida dos órgãos responsáveis. A Marinha teve aqui e se esquivou. O Ibama teve aqui e se esquivou. O INEA, a Prefeitura do Rio, a Guarda Municipal acabou. Quer dizer, a gente tem verdadeiramente um território que é confluente de diversas cidades, que é importante para o Rio de Janeiro do ponto de vista econômico, turístico, ambiental, para caramba, e que simplesmente ninguém traz a responsabilidade a si. O que a CPI aqui e a Comissão de Meio Ambiente, IDEM, têm tentado fazer é que justamente o sistema passe a funcionar. Não é possível a gente escutar do superintendente do Ibama ou das diversas autoridades que passaram aqui, que simplesmente não tem conhecimento do que acontece na Baía de Guanabara. A responsabilidade da fiscalização e da atuação diante das embarcações fundeadas na Baía de Guanabara também foi um tema que gerou bastante discussão. Como desdobramento, o deputado doutor Deodalto sugeriu a realização de uma oitiva com todos os órgãos juntos, além de uma vistoria dos parlamentares nos locais onde foram constatadas irregularidades. Já veio aqui Capitania dos Portos, Tribunal Marítimo, INEA, e nenhum deles teve a responsabilidade de assumir quem é que faz a fiscalização. Então nós decidimos hoje convidar todos esses órgãos num único dia para que assim chegue um consenso para nos ajudar a retirar esses navios da Baía de Guanabara. Legenda Adriana Zanotto